A explosão de um carro armadilhado junto do Banco da Grécia, onde também estão os escritórios da Troika, marcou o dia em que Atenas regressou com sucesso aos mercados financeiros. Duas chamadas anónimas para meios de comunicação gregos cerca de 45 minutos antes da explosão, que não provocou feridos, alertaram as autoridades para o atentado ocorrido quando faltavam 5 minutos para as 6 da manhã desta quinta-feira em Atenas. Testemunhas asseguram ter visto um suspeito a estacionar o carro e a fugir da cena do crime numa moto sem matrícula e na companhia de um cúmplice. Os dois usavam capacete, o que dificulta a identificação através das muitas imagens de câmaras de segurança que estão a ser analisadas. Três suspeitos de terrorismo na Grécia encontram-se atualmente a monte e a explosão aconteceu no quarto aniversário da detenção de dois deles, um casal. A polícia relaciona a grande explosão junto do Banco da Grécia com o regresso do país aos mercados financeiros após quatro anos de ausência. No entanto, as forças de segurança já estão em alerta máximo por causa da visita a Atenas de Angela Merkel esta sexta-feira, explica o correspondente da Euronews. ...lógico e das empíscopseis de Angela Merkel na Grécia, na Grécia, na Grécia, na Grécia, na Grécia, na Grécia. ... ... Tchau, tchau.